Bem amigos do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo e temos uma notícia triste para aqueles que são mais nostálgicos Os jogos antigos de Need for Speed foram retirados totalmente de todas as lojas digitais E todas as economias do jogo estão encerradas a partir... a partir não, já foram encerradas dia 31 de maio nessa segunda Porém, os sistemas de classificação e matchmaking ficarão ativos até dia 31 de agosto Entre os jogos que infelizmente já não estão mais nas lojas digitais estão Need for Speed Carbon, Need for Speed Shift, Need for Speed Shift 2, Undercover e The Run Então se você não tem esses jogos e você gostaria de comprá-los nas lojas, eu tenho na Orange, que é a loja da EA, The Run e Shift Então assim, quem tem esses jogos, quem gostaria de ter esses jogos, não vai conseguir ter Só por mídia física E acredito eu que as mídias físicas vão ficar mais caras por causa disso E se você já tem esses jogos, você só pode jogar eles offline a partir de agora O gerente de comunidade da franquia, Max Tylous, ele deu um comunicado no subreddit de Need for Speed E ele esclareceu o porquê dessa exclusão das lojas digitais e do suporte online Abre aspas Decisões de aposentar jogos nunca são fáceis, mas agora estamos mudando de marcha para nos concentrar no futuro de Need for Speed Assim as equipes de desenvolvimento e a equipe operacional dedicaram muito tempo e paixão ao desenvolvimento, criação, lançamento e manutenção do jogo ao longo de anos E adoramos ver vocês jogar Mas o número de jogadores chegou a um ponto que não é mais viável continuar o trabalho nos bastidores necessários para manter Need for Speed Carbon, Need for Speed Undercover, Need for Speed Shift, Need for Speed Shift 2, Unleashed e Need for Speed The Run em funcionamento Então fica claro que o que acontece Não tem jogadores suficientes para eles manterem todo esse povo trabalhando nos servidores da EA Só para manter Need for Speed Eu acredito que não seja só isso Talvez eles querem pôr esse povo para trabalhar nos próximos Need for Speed O pessoal para trabalhar, por exemplo, nos remakes, remasters Por exemplo, existe um boato que vai ter um remaster de algum outro Need for Speed Talvez The Run, talvez o Most Wanted E fica claro que eles estão pondo esse pessoal para trabalhar nisso Trabalhando nos servidores desses jogos E assim, por mais que seja triste, é algo previsível Um jogo assim, por exemplo, um jogo de 2011 Vai fazer 10 anos agora Então assim, esses jogos mais antigos Você deixar ali o servidor trabalhando só para eles Enquanto o povo já está avançando para os jogos mais novos Assim, é complicado, né? Tem gente que joga ainda Porém, eles não são jogos que vão durar a vida inteira Diferente, por exemplo, de um Fortnite, um COD Até a gente fala The Crew aqui direto Então são jogos que tendem a durar muito tempo E querendo ou não, vai chegar uma hora também Que até esses jogos eles vão morrendo Talvez, não sei Não sei te dizer A gente... é engraçado A gente está num momento que a gente não sabe muito Como vai ser o futuro dos jogos, né? Principalmente jogos vivos Será que daqui 10 anos ainda a gente vai estar jogando Fortnite? Vai estar jogando COD? É Warzone, estou falando no caso do Warzone Mas será que daqui 10 anos a gente vai estar jogando esses jogos? Ou estaremos jogando outros jogos? Se você pensar que o online, ele é recente O online já existe há muito tempo Mas o multiplayer, nessa forma que a gente trabalha Ele é muito recente Então a gente já está começando a ver Esses jogos... Esses primeiros jogos online morrendo E isso está acontecendo Você sabe como que a EA é? A EA não gosta de gastar dinheiro Com essas coisas A gente tem um novo estúdio trabalhando Um novo velho estúdio, né? Que é a Criterion Games Trabalhando em Need for Speed A gente tem remasters de Need for Speed Então assim... Tudo está se direcionando para o futuro Infelizmente esses jogos eles vão morrendo Eu acho ruim você não vender os jogos Eu quero comprar o Need for Speed Carbon Para jogar Offline Eu acho ruim você não vender Questão de multiplayer, questão de sessão Questão de servidor eu até entendo Então se você quer jogar qualquer um desses jogos Vai ter que comprar a mídia física Então diz aí Você tem ainda a mídia física de um desses jogos? Se você gostou do vídeo Dê um like Se inscreva no canal Até a próxima Tchau